Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal. Deixando esse vídeo para vocês aí para mais um esclarecimento, um vídeo mais informativo. Nos últimos dias aí, ou melhor, nesses dias atrás, o pessoal muito tem me perguntado, tem me questionado, tem visto, né? Tem tido em vários noticiários aí, vocês têm visto, até em rede nacional de notícias, falando sobre um pouco da 1, 2, 3 milhas, sobre as passagens nacionais, ou passagens, passagens de promo, melhor dizendo, da 1, 2, 3 milhas, né? Cancelamento de passagem. Muita gente tem tido várias notícias, né? Muita gente tem vindo me perguntar, né, 1, 2, 3 milhas quebrou, o que aconteceu? Aerte, agora é minha passagem que eu comprei com você, o que aconteceu? Não é bem assim, pessoal, não precisa se apavorar. O que acontece é uma modalidade de pacote que 1, 2, 3 milhas vinha comercializando. Eu vou explicar um pouco nesse vídeo para vocês entenderem um pouco melhor, e para vocês também saber se você está dentro disso ou não, né? Se você vai ser afetado ou não, ou se foi já, né? Então, como vamos dizer, 1, 2, 3 milha não quebrou, 1, 2 milha continua aí, continua vendendo passagens, não vai quebrar, não posso dizer também, né, que vai ser uma demanda muito grande de pessoas reclamando da empresa, o crédito da empresa vai cair muito, muitas ações, isso vai ter, sim, muito impacto. Então, a gente não pode garantir nada pela empresa, mas a empresa é uma empresa grande que a gente tem visto aí, e a gente não pode dizer, falar mal da empresa também, a gente não pode falar bem, a gente tem que falar o que é a realidade, uma empresa da outra, porque toda empresa está sujeita às adversidades do mercado, né, como a gente também está. Mas o diferencial, às vezes, de uma agência pequena, como a gente que comercializa passagens aéreas, a gente emite passagens aéreas para várias pessoas ou vários destinos nacionais, internacionais, né, você que precisa aí pode contratar a gente também para fazer sua cotação, mas o diferencial da gente é que a gente comercializa essas passagens emitidas direto na companhia aérea. Nós não temos agências, não temos consolidadoras, não temos atravessadores para fazer essas emissões. A gente tem uma empresa que emite diretamente com a companhia, então, o bilhete é seguro, e qualquer adversidade, qualquer impacto ou um cancelamento, melhor dizendo, de voo, ou alguma coisa de passagens, melhor dizendo, né, o voo é responsabilidade da companhia. Ou qualquer cancelamento aí da passagem aérea por algum motivo, a gente sempre está aqui para dar respaldo ao cliente. Esse é o diferencial. Agora, essas grandes agências trabalham com grande quantidade, com grande demanda, e trabalham em sites. Então, emite no site lá, todo mundo fica sujeito ao site, e depois, alguma coisa não dá certo no mercado, eles vão lá e cancelam aquele produto, e, enfim, as pessoas ficam sem receber o produto. Bom, eu vou deixar uma breve explicação nesse vídeo para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo. Porque, às vezes, uma pessoa diz uma coisa, eu realmente vi, ou melhor, eu vi os noticiários, né, olhei e vi o que o pessoal fala, muita gente não está informado ou não sabe como funciona o sistema, né. Então, às vezes, acaba falando uma coisa que, às vezes, muitas vezes, não é. Então, você me pergunta, assim, o que realmente aconteceu, Lerj? O que realmente está acontecendo? Está acontecendo que a 123 milhas, em 2022, ano passado, e no início do ano, ela criou uma modalidade de emissões de passagens de pacotes de viagens promo, né. É tipo o Urb, o Urbo comercializou muito na pandemia, muitos sites comercializaram esse tipo de pacote na pandemia. Tipo assim, ó, é eu vender um pacote para você, mas sem uma data fixa. Ou melhor, você fixou uma data específica que você tem interesse nessa passagem. Mas a companhia não vai emitir essa passagem. Ela vai te vender esse pacote, vai pegar teu dinheiro, capitalizar, fazer negócios com teu dinheiro, capitalizar a empresa e vai te entregar a passagem lá próximo da viagem, dentro daquelas datas que você acordou com eles, né. Mas o que acontece com isso? Acontece que eles começaram a comercializar, começaram a vender, né. Há pouco tempo atrás, eu mesmo pesquisei, tinha pacotes para vários destinos nacionais, internacionais, para viajar até 2026. Então, tu imagina, você nunca consegue, ninguém consegue emitir uma passagem, mais de um ano, as companhias aéreas não comercializam passagem para você comprar ela, sendo no período maior de 365 dias, que é um ano. Então, ninguém vai conseguir, nenhuma agência vai conseguir reservar um bilhete, emitir esse bilhete. E eles estavam vendendo passagem até para 2026. Mas o que que era? Era vendendo créditos, vamos dizer, vendendo pacotes, uma passagem específica que você marcou uma data, mas eles não iam comprar, emitir esse bilhete. O que eles iam vender para você, na verdade, era um crédito, né. Ou, digamos, vender uma passagem, sim, mas ela, entre aspas, é uma passagem que não existia até a data da má acordada para a emissão, né. Lá no site dizia, quando você comprava a passagem 10 dias antes da viagem, seria emitida a passagem, você teria que receber um voucher, ou um formulário para preencher, aquela coisa e tal, né. Então, a passagem poderia ser emitida um dia antes, um dia depois, da viagem emitida, da data acordada. Por quê? Eles iam, quando chegava próximo da passagem, da data da emissão, eles provavelmente que iam achar ali o voo que tivesse mais adequado ou disponibilidade ainda de assentos para emitir para vocês, né. Mas o que acontece? Eles começaram a comercializar isso aí em 2022, o ano passado, melhor dizendo, e agora, com a notícia agora, nós temos hoje dia 21 de agosto de 2023, então, agora, saiu a notícia há uns dois dias atrás, no site deles, até estou com o site deles aberto aí, informando que as passagens que foram adquiridas entre setembro e dezembro desse ano não serão emitidas, eles devolverão como voucher. Claro que tem muita gente, eles falaram isso até dezembro, mas tem muita gente que comprou para 2024, 2025, 2026, isso aí, com certeza, vocês não terão também, né, essa passagem devido que eles entraram aqui. O que que acontece? Eles estão achando uma demanda muito alta, ou melhor, as passagens subiram muito, estão muito caras. Então, você emitir uma passagem para a Europa, hoje, partindo do Brasil, em média, é 7, 8 mil reais uma passagem aérea, entendeu? Num voo próximo, um exemplo, né, que é o que eles estavam fazendo, emitindo esses pacotes próximo ao voo, e uma passagem é cara. Então, eles não estão conseguindo, certamente, ter caixa, ou melhor, alcançar essa demanda, né, e com isso tiveram que suspender, mas, pelo menos, ano que vem, esses pacotes também vão entrar na mesma linha. A gente não pode afirmar 100% certo, porque é a companhia que vai dizer isso, né, e só que a segurança que você tem quanto a isso, você fica inseguro, porque fica à mercê da companhia, né, ou melhor, da agência, né. Então, esse que é o que acontece, que eles estavam vendendo passagens que não existiam, e virtuais, entendeu? Vendendo créditos, entendeu? Sem emissão. Agora, você que comprou a passagem 1, 2, 3 milhas, que foi emitido, que você recebeu o voucher, que você recebeu o código de reserva, você entra na companhia, você entra no código da reserva da companhia, tá emitindo o bilhete, não tem problema nenhum, eles continuam comercializando, vendendo passagem normal, normalmente. O que acontece é que uma modalidade de pacotes promo que eles estavam vendendo, que eram passagens para emissão futuras, entendeu? Só que isso, como eu disse, as passagens, quando chegavam na área de emissão, muito caras as passagens, certamente não estavam conseguindo alcançar o preço, ou estavam se descapitalizando por esse motivo, né. Algum motivo eles têm, e muito forte, para poder fazer isso aí, senão a empresa não sobrevive, hein. Então, pessoal, é isso aí. Vocês que compraram passagem, que tem uma passagem emitida, vocês não têm que se preocupar com nada com isso aí. Agora, vocês que compraram créditos na companhia, né, com uma data, dizendo lá que seu voo seria emitido e tal, tal data, pacotes promo, você sim terá problema, né. Já tem, na verdade, né. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, né. Vocês aí que estão ligando para a gente, perguntando para a gente, e vocês que vão olhar esse vídeo também aí, o que está acontecendo é os pacotes promo, né, é esse que está sendo afetado para esses clientes. Agora, é claro que vocês fizeram sonhos, fizeram marcação de hotéis, fizeram marcação de passeios em muitos lugares, marcaram datas, vocês serão afetados e não terão, provavelmente, esse bilhete aí emitido por eles, né. Então, é hora já de vocês se preocuparem. E minha orientação aqui, nesse caso, é sempre vocês que querem passagem mais econômicas, vocês às vezes procuram em Facebook, procuram em WhatsApp, procuram em sites que vocês não conhecem, sempre buscar referências, buscar referências dessas empresas, buscar com pessoas que já viajaram e foram, foram realmente, viajaram com algo real. E a minha orientação é, quanto para vocês, quanto a isso, quando vocês forem adquirir um pacote de viagem, forem adquirir essas passagens, muitas das vezes que forem mais em conta, mas sempre é tentar investigar a procedência. Porque, na verdade, existem passagens mais baratas que nas companhias aéreas, porque muitas das vezes a pessoa emite com milhas, ela tem um preço melhor, tem uma parceria, mas não existem milagres, não existe como uma passagem normal, uma passagem Europa, por exemplo, do Brasil e Europa, o normal é R$2,500 um trecho, em torno de R$5.000, R$4.900, R$5.000 na atualidade de hoje. Aí vem uma companhia e vende pacotes a R$900, a R$1.000, é coisa que, de onde vai sair a diferença, entendeu? De algum lugar tem que sair a diferença. E se não é a pessoa que está pagando, é eles mesmos que estão pagando. Só que uma empresa não sobrevive muito tempo com isso. Então, tem que cortar um dia, uma hora chega, que acaba estourando. E acaba sempre quem ser prejudicado é o cliente. Então, minha orientação para você é sempre procurar um agente de viagem que seja especializado nesse setor, que conhece esse setor. Pessoas de confiança de vocês, uma indicação de um amigo e tenha uma indicação já com alguém que fez isso certo, né? Que faz certo as coisas, né? Porque muita gente faz, mesmo fazendo, faz errado as coisas depois que não consegue, que dá o suporte, não consegue manter aquilo que falou, né? Então, sempre tenha muito cuidado nas emissões de vocês. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, se inscreve no canal, dê seu like aí. Se gostou do vídeo, compartilha, né? E é isso aí para a gente poder produzir mais vídeos aí, trazendo mais informações para vocês. Qualquer coisa, podem deixar nos comentários aí e procurar a gente também, tá bom?